Aí Cleverson, atirando em casa mesmo, testando, vou rebugar a luneta, atirando dentro do apartamento, olha só, dentro de casa, vamos lá, parou aí. Olá gente, boa tarde, meu nome é Jorge, eu sou proprietário de uma caçadora, eu comprei com Cleverson na CO2, vocês como podem ver aí, eu tenho essas armas todas, inclusive eu tenho a Subatla, a R8, vários tipos de carabina, de pressão e PCP, mas nenhuma, nenhuma delas chega aos pés em termos de potência, até mesmo precisão da caçadora. Estou muito satisfeito para vocês verem, olha o que ela é capaz de fazer. Olha aqui, eu queria só fazer uma pergunta para vocês, por exemplo, aqui eu tenho a Sumata, algum de vocês que tem Sumata, ou tem a R8, ou a Rossi, qualquer uma dessas outras carabinas, se vocês precisarem falar com o dono, vocês conseguem? Eu tenho certeza que não, vocês não vão conseguir falar com o dono da Sumata, nem com o dono da Rossi, e outras mais. Já, no entanto, vocês conseguem falar com o Cleverson, o dono da empresa, da firma CO2, é um cara que nos dá atenção, que você precisar dele, a qualquer hora, qualquer dia, ele está pronto a responder e te explicar, tem paciência com o cliente. Foi o que aconteceu hoje, domingo, eu conversei com ele pelo WhatsApp. Então, eu queria deixar só isso registrado, tá? Não adianta só você ter uma carabina se você não tem assistência. E outra coisa, é o próprio dono que conversa contigo, que te dá atenção, tá bom? Um abração a todos aí, uma outra vez, e fiquem com Deus. Muito obrigado.